Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui eu falei, Edith e o Stephen trazendo mais um vídeo no canal E hoje gente, estou aqui no Brookhaven, porque hoje, ai gente, ignora essa laga e escuridão Eu vou estar mostrando os esconderijos, alguns dos esconderijos do Brookhaven E um que eu acabei de descobrir, gente, eu estou chocada com os esconderijos Então se você quer assistir esse vídeo, já acompanha Bom gente, o primeiro esconderijo é aqui no hospital, tá bom? No hospital temos dois esconderijos, deixa eu ter aqui o negócio, né? Olha onde é que minha moto vai parar, né gente? Eu não vou machar aquele ali não, porque eu vou machar assim A metade das pessoas já sabem Por que tem um cavalo aqui, né gente? E por que tem uma escada aqui? Tá bom Gente, olha, tem um monte de símbolo aqui, ó Espalhado em esconderijos aqui do Brookhaven, então tipo, eu estou chocada Tem mais símbolos aqui no hospital, né? Deixa eu ver se é aqui, não, não é aqui Mas bora pro próximo esconderijo, né? Já temos dois aqui E gente, qual é o significado disso? Alguém me explica, por favor? Mas tá bom, vamos pro próximo que já é aqui no hospital, tá bom? Espero que ninguém tenha gravado esse vídeo, porque eu quero ser famosa, gente Inclusive já se inscreva aí no canal E deixa o seu like pra me ajudar Bom, o próximo ele é aqui, tá bom, gente? Ó, é aqui, ó gente Deixa eu ver se não tem nada aqui, querida É aqui, ó Que você passa esse negócio aqui, ó Você passa pela parede, ó Pronto, escondida Mas Olha, gente, uma salinha secreta Mas não é só isso Será que dá pra ligar? Não, não dá pra ligar Ai, gente, calma aí Deixa eu ver ela pequena aqui, né? Deixa eu ficar pequena Pra ver se é melhor Pronto Aqui, ó Vocês estão vendo esse treco azul? Deixa eu acessar Ai, meu Deus Deixa eu acessar Aqui, ó, gente Você aperta nele E você vai se direcionar Agora você vai ter que ficar grande Deixa eu crescer aqui, né? Deixa eu ficar pequeno Mas não vai adiantar nada É um pouco difícil, gente Mas Ai Ai, gente Bom, estamos aqui Ó, gente Vocês estão vendo que tem mais um Ai Mas um desse símbolo aqui Qual é o significado desse símbolo? Ninguém sabe qual é o símbolo O significado desse símbolo E por que minha mão está pegando fogo? Ninguém sabe Tá bom, né, gente? E agora como é que eu faço pra voltar, queridos? Como é que eu saio daqui? Tive que dar reset Porque não tem como sair daqui Não tem Bom, bom, né? O que aconteceu, né, gente? Então, vamos para o próximo Gente, o próximo é no avião Então, vamos lá Eu vou pegar aqui um Como é que é o nome? Um patinete mesmo Pra nós ir, né? E por que que a roda do patinete nem se mexe? Não é mesmo? Por quê? Tá bom Aqui não tem nada Ai, que suja, achava que eu tinha visto uma atualizaçãozinha Olha como fica rápido Bom O próximo é aqui no banheiro do avião É aqui, ó, gente Nossa, meu cabelo me denunciando, né, gente? Não, sumiu Bora lá pro próximo Galera, o próximo é no banco Então, vamos aqui nele, né? Deixa eu só pegar aqui o cartão Pra eu poder ir pra lá Aqui Aí você vai aqui nesse negócio Mas também tem como ir pelo outro canto lá Que daqui a pouco eu vou estar mostrando pra vocês Você vai descer aqui, né, gente? Você vai dar nesse túnel Aí aqui tem outra lojinha Mas o esconderijo, ele é aqui, ó, gente Ah, mas aqui não tem nada, querida Não tem nada Bom, se você apertar nessa luz Você vai ver Que vai aparecer o esconderijo Deixa aí nos comentários se você sabia Se esse vídeo vai comentar Porque às vezes eu tenho preguiça de ativar os comentários E aqui se você pintar na cadeira Você vigia A Câmera da cidade, né, gente? É só você pular Pra você sair Gostaram desse túnel de vídeo? Se você gostou, já deixa o seu like E se inscreve Então, bora pro próximo Bora Galera Eu esqueci de mostrar pra vocês Mas é aqui, ó Tá bom? É aqui Nesse negócio Bora pro próximo A parcela Ai, gente Gente, para o próximo Eu vou ter que spawnar uma casa Então, bora lá Ela É a Essa aqui, ó Bom, tem essa E tem essa aqui, gente Tanto faz Vou spawnar primeiro essa aqui Vamos lá Ai, meu Deus O que aconteceu comigo? Ai, não me ajuda Gente, eu fiquei brigada Não vale isso, não Deixa eu dar Teleto aqui E pronto Gente, eu não gosto dessa luz, não Então eu vou Botar aqui branca Em qual quarto era mesmo? Era isso aqui, né? Aqui temos Um pequeno esconderijinho, gente Olha isso E mais uma vez Temos aquele símbolo E um livro Deixa eu tirar esse negócio aqui Por que temos um X? Será que é uma próxima atualização? Um significado, talvez? Não sei Apenas o futuro sabe Tá bom Vamos pro próximo, galera Galera Eu não sei se isso bem Era um esconderijo Mas Aqui Temos uma salinha Mas Eu não sei se isso aqui Vocês já sabiam, né? Porque, tipo Vocês sabem tudo, né? Mas bora pro próximo De verdade Bom, gente Temos dois aqui Na prisão, né? Um Ele é aqui Nesse túnel, gente Mas ele é Tipo, muito difícil de entrar Então eu não vou Eu vou no mais fácil Que é Subindo essa escadinha Aqui Mas, gente Que muita gente não sabia Porque, lógico Muita gente já sabe, né? Chava que eu tinha Me estoguei aqui Mas você vai entrar por aqui Ou você pode entrar por aqui Mas eu não sou normal Então eu entro por ali E você vai entrar nessa salinha Gente Quem aí Não sabia? Tipo Eu fiquei chocada Quando eu descobri Então Bora pro próximo O próximo O próximo é aqui na escola Gente Eu já vi que o vídeo Vai ficar longo Então esse daqui Vai ser o último Se vocês quiserem Eu faço a parte 2 Tá bom? Se descobrirem Mais esconderijo Eu trago a parte 2 Então, gente É aqui Embaixo Tá bom? É aqui Não é bem um esconderijo Gente Mas, tipo É um lugar Que normalmente Ninguém vê É aqui Atrás do palco Tipo Muito legal Esse esconderijo Você vem pra cima Da escola, gente Comenta aí Se você já sabia Aqui é chocada O próximo é aqui Gente Não é bem na praia Mas é perto da praia Nessa montanha Eu acho que Todo mundo já sabe Mas Pra quem não sabia Eu estou trazendo Deixa eu subir lá Gente Eu já volto com vocês Porque é um pouquinho demorado Tô quase chegando Então vamos lá Gente Isso é um passeio De drone Tipo Muito legal, né? Você vai aqui Direcionando pra onde você Cair E tal E jump Aí você cai Você dá um jump também Põe Mas Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Para me ajudar E se inscrever no canal Um super beijo Tchau